Olá, pessoal! Na aula 3, nós paramos exatamente aqui. Bora seguir com a aula 4? Vamos lá! Bom, pessoal, agora nós vamos deixar a corujinha descansando um pouquinho, né, tadinha? Ela trabalhou bastante até agora. E vou trabalhar nas laterais. Nas laterais, eu havia deixado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 barbantes, né? Para o lado direito e 16 para o lado esquerdo. E esse aqui, que era para trabalhar junto com a corujinha, mas eu resolvi deixar para trabalhar junto com as laterais agora. Então, vamos lá! Então, eu vou deixar 2, 4, 6, 8 perninhas descansando aqui, esperando na reserva. Aí, eu vou pegar, olha, 2, 4, 6, 8, 10. E vou deixar essas aqui reservadas um pouquinho, tá? 2, 4, 6, 8, 10. Aí, eu vou pegar essa perninha, passar para a minha direita, que vai ser o fio guia, que vai ser o fio guia. E vou fazer o festone diagonal com essas daqui, tá? Só que eu vou deixar um dedo, mais ou menos, aqui na distância, ó. Certo? 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 Não estamos aqui, cara. Certo? 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 allemande, é só looking at E agora eu vou usar um outro fio, pessoal, bem mais fino que os 24 fios, olha. Eu não sei a espessura, mas ele é bem mais fino, que é um fio que faz tempo que eu tenho aqui guardado. Só que esse aqui é poliéster, mas vocês podem estar usando o de algodão também, tá? Pode estar usando o fio número 8, o número 12. Eu vou fazer com fino para deixar a folha delicadinha, estreitinha, tá? Se vocês forem fazer com 24 fios, não tem problema, pode ser feito. Só que a folha vai ficar mais larga. Aí eu venho aqui, olha, vou fazer a mesma coisa como nós fizemos na corujinha. Aí eu deixo esse na reserva e pego o segundo, olha. Certo? Aí eu passo esse daqui, o primeiro, por cima e faço o festonê com esse que nós colocamos o fio. Aí eu pego a outra perninha, debaixo do verde, passo por cima e vou fazer um festonê. E já pego essa daqui e coloco no meio para fazer o acabamento. Passo o fio guia por cima e vou fazer o festonê. Pego o outro e vou fazer o festonê. Só que aqui eu vou fazer dois festonê, tá? Passo esse no meio. Pego o outro e vou fazer o festonê. Agora, no meu caso, essa pontinha, como o meu é de poliéster, eu só vou cortar e dar uma queimadinha. Se vocês estiverem usando o de algodão, é só cortar, não tem problema, tá bom? E vou fazer o festonê. Venho para cá novamente e vou fazer dois festonês também aqui. Pego a outra perninha, passo por cima e vou fazer um festonê apenas. Com esse daqui, eu só vou cortar e queimar. Agora, se vocês estiverem usando de algodão, aí vocês viram a peça, cortam um pedacinho, né? E colem aqui, olha, tá? Com a cola instantânea, uma gotinha sutil de cola quente, tá? Para não fazer muito volume, tá bom? Aí eu pego essa perninha e essa, vou fechar o trabalho. Fechar a folhinha. Aí essas três aqui ficam sem fazer, tá? Por enquanto. Certo? Aí nós vamos trabalhar com esses oito fios agora. Pego essa perninha, passo para cá, para a minha esquerda. E vou fazer o festonê nessa direção aqui, olha. Tá? Pego a primeira perninha. E vou deixar esse aqui. Ó, nessa direção. Nesse nozinho aqui, certo? Agora eu pego e vou fazer o festonê com essa daqui também, ó. Para unir aqui. Aí eu venho, vou dar sequência, vou fazer o festonê com essas daqui também, ó. Ó, observe que agora eu começo a descer um pouquinho a coisa, ó. 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 Os três dedos mais ou menos. Ó. Ó, na mesma direção também, tá? Aí eu venho, essa aqui, ó, passo por cima e faço o festonê. Certo? Certo? Só que essa aqui eu vou fazer um pouquinho menor agora. Só que essa aqui eu vou fazer um pouquinho menor agora. Vou pegar um outro fio também, que mede 40 centímetros e vou fazer a mesma coisa. ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Pego a segunda perninha. Ó. 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 Com essa daqui passo por cima, pego essa aqui e ponho no meio, e vou fazer dois festonês aqui em vez de um, na outra nós fizemos um aqui no começo, lembra? Aí eu venho aqui, pego essa perninha e faço o festonê, venho aqui e vou fazer um festonê apenas. Aí eu pego essa perninha e fecho. Certo? Tá deixando ela menorzinha e vou fazer essa que ficou sem fazer e vou continuar aqui, olha, descendo um pouquinho, ó. Certo? Porque essa ponta aqui, ele vai ficar lá atrás, tá? Aí eu faço o seguinte, olha, eu vou deixar essas duas perninhas e vou fazer o festonê com essas daqui, olha. E aí 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 Vou descer um pouquinho Vou subir um pouquinho Vou começar a descer um pouquinho Porque com esse fio aqui que eu fiz o guia Que você direciona o trabalho O festonê Então vai sobrar dois, quatro Deixa eu fazer mais uma aqui Então vai sobrar quatro, tá? Para ficar lá na parte de trás E agora eu venho aqui, olha Essas duas aqui ficam para cá Vem dois, quatro, seis, oito, dez Certo? Essas aqui ficam para cá Aí eu venho com outro fio De quarenta centímetros também E vou fazer a mesma coisa, olha Aí eu vou contar uma, duas, três Na quarta eu pego Vem com essa, passo por cima E faço o festonê Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto